Sabe o que os bairros Rio Branco, Fátima, Harmonia e Matias Velho tem em comum? É a Perimetral Oeste! As obras já começaram. Pra quem não sabe, a Perimetral liga de ponta a ponta todo o lado oeste da cidade. Olha isso aqui. É daqui pra cá. É tudo isso! É uma das maiores obras da prefeitura. Os 8,2 quilômetros serão asfaltados e revitalizados. Além disso, essa obra vai melhorar o fluxo de veículos na cidade. Diminuindo, por exemplo, o trânsito na BR-116. E agora, a cereja no bolo. O canteiro central vai virar um espaço de convivência. Quadra de esporte, academia pública, ciclovia, área de lazer, pista de skate e muito... Dá zoom aqui. Por que o Lil Wayne tá andando de skate nessa arte? Quem é que botou o rap pra Lil Wayne nessa arte? Alô, galera do Central Park. Loteamento, Central Park. A gente tá... É canoas! Uma nova escola de educação infantil está chegando para a comunidade. As obras começaram dia 7 de março. Em breve, mais novidades. Começou neste sábado o Circuito Cultural Canoense. Confere aqui no link os horários e as atrações. Escuta essa aí, men. As atrações são todas mulheres. E sabe por quê? Porque é o mês delas e elas merecem! É! Isso! Palma pras mulheres, JP! Vamos! Isso! Adriano, palma pras mulheres! É! Isso! Como muitos já estão sabendo, vai acabar em canoas, assim como em outras cidades, o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. Uma notícia esperançosa de estarmos mais próximos do fim dessa pandemia. Mas lembrando, você tem todo o direito de continuar usando máscaras em locais abertos. A prioridade é o seu cuidado. Esse foi mais um episódio do programa Resenha. Espero que tenham gostado e, principalmente, se informado. Um beijos, mas só pra quem está vacinado. Um bolinho e uma cereja na mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, sei. Tipo...